Aqui vamos mostrar a arte de pescar, no rio, na lagoa, no pesqueiro, é isso aí, correndo trecho por todo o Brasil pra descobrir o melhor lugar, até em alto mar. E se a natureza, isso é vítido. Música 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 Ó galera, eu tô pedindo pra Camila fazer a abertura do programa, porque eu quero pescar logo e ela não quer fazer a abertura. Camila, faz a abertura logo que eu quero pescar. Só um segundo, eu tava já no meu chicote aqui, espera aí. Vai Camila. Galera, eu quero começar o programa, porque tem muito peixe na superfície e a Camila não quer fazer a abertura. Mas é esse o problema, né? Camila, faz a abertura? Vou fazer, só um segundo. Ricardo, a Camila não quer fazer a abertura. Como é que faz? Ô, o Camaraman não conversa. Eu quero pescar. Você quer fazer a abertura? Bom, eu vou fazer a abertura, porque a Camila não quer fazer a abertura. Camaraman não conversa. Galera, nós estamos aqui em Campo Limpo de Goiás, entre Campo Limpo de Goiás e Anápolis. Pesqueiro nosso amigo Cid. Tem tanto verdão e tanto pretão na superfície, que eu não quero nem esperar ela acabar de montar, eu quero arremessar. Nativos Pesca Esportiva. Pesqueiro, nós já viemos aqui algumas vezes já. Eu, Silvio e toda a galera do Fishing Tour. Camila e Ricardo, a primeira vez aqui. Galera, faz três anos, eu falei? Faz uns três anos que eu não venho aqui. O que tem de peixe na superfície é fora do comum. Deu para vocês verem na abertura algumas imagens? Só que a câmera não capta direito, por causa da claridade. Eu digo, se eu contar 200 tambacus e tambaquis na superfície, eu vou estar mentindo, porque tem muito mais. E só peixe grande. Tudo paradinho, quietinho, nadando bem lentamente. Aí eu estou fazendo a abertura, pedi para a Camila fazer a abertura. Olha o que ela vai fazer, olha. Ela vai arremessar um pão. Isso é muita sacanagem. Só que é o seguinte, eu joguei tanta praga que deu cabeleira. Ela está até rindo. Entendeu? Isso que dá. Tinha que fazer a abertura bonitinha, né? Depois, né? Arrumar as coisas, arremessar. Ela foi querer fazer tudo antes, deu cabeleira nela. Mas é isso aí. Ficha em turno na TV começando para você. Na palhaçada, como sempre. Tem nada não. Hoje eu acordei de bom humor. De lá para cá, a gente parou no caminho umas 5, 6 vezes. Dei bom dia até para os cachorros na rua. Hoje é dia de pegar peixe. A gente arremessa de novo, não tem problema não. Eu vou filmar de novo, porque ela vai dar outra cabeleira. Não vai não? Não, é claro que não. Bom, vou arrumar minhas coisas e começar a pescar. Aqui na Ativos é o seguinte. 70% do lago é verdão. Tem verdão até os seus 30 quilos. Pretão até 35. Muita pirarara até 40 quilos. Eu estou meio ruim. Garganta, ouvido, ou tudo que você pode imaginar está doendo tomando remédio. Gripado, garganta fechada, torta é fanho. Mas eu vou pescar. Vamos lá. Ficha em turno aqui na Ativos Pesca Esportiva. Vamos embora. Vamos embora. Eu vou arrumar minhas coisas. Eu estou andando com vocês. Porque minhas coisas... Você vê, Camila já arremessou. Olha minhas coisas, como é que está aqui. Está tudo desarrumado ainda. Vamos pescar. Bom dia, pessoal. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. And wanna hate this. I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. And wanna hate this. I'll always show up. O que é isso? 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 Tá pesado, rapaz! Daqui a pouco eu pego ele de novo. É, não deu. 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 Se inscreva. 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 tem muito peixe grande, é isso ai pessoal, solta o bichinho, o gado de peixe é na água, como diz meu amigo Silvio Leme Boa, boa Boa E aí, só vamos meter de novo Vamos, vamos aí galera, mais um na anteninha, superfície novamente a explosão, cada copada que a gente dá é só explosão na superfície ainda tá subindo os menores mas a gente sabe que tem muito peixe bom nesse lago vai pra vida, amigo bem um tempinho pras antenas olha, você vai derrubar um gigante, chicote de 40 centímetros, tá bem curtinho chinu nove e duas naçãozinhas levei uma corrida boa pra ir estourou, na segunda eu consegui tirar aí vai embora tô estressada tô sim um pouco cansada porque já briguei muito com esse tambor que tá aqui arremessei uma antena da Barão eleazinho marrom sanguinho pra baixo foi levou tudo boia boinha boião mas foi uma explosão bonita galera muito bonita ele tá agora mais controlado aqui perto mas não quer chegar na beira não pensa na adrenalina porque ele queria ir pra ilha direto tá começando agora a lanchear aqui na margem ele tá cansado já deu pra gente ver é um tambaku não não Aqui galera, a anteninha do varão está aqui, encaixadinha aqui E aí, já começaram a crescer na superfície, olha que lindo, belo tambacu, esse me deu uma canseira, uma corrida boa, mas é isso que move a gente, essa dominadora que me sente esse carinho e essa emoção, vambora devolver esse e pegar mais um pouco Isso aí pessoal, a Camila acabou de soltar o peixe dela ali, já de bom porte Eu joguei um torpedo bem no pezinho da ilha ali, na realidade eu prendi ele no capim com um chicote aí, um líder de um metro e meio mais ou menos, e um pedacinho de minhocosu na ponta do anzol, o anzolzinho chinou nove, no máximo, e acabou de entrar aqui um tambacuzinho já de médio porte, médio para bom pô, estou lentamente o torpede, estou nem esperando quando eu vi agora, igual a do Ricardo lá, ao vivo Oh, faz um favor, Camila Isso aí Camila Isso aí, ó Isso aí, hein Isso aí, hein Ah, está a pressa Já vou, já vou, já vou É isso aí, Camila tem que levar uma taca do meu tabacu aqui, vou passar para vocês aqui no sol, porque aqui no sol ele vai ficar mais bonito, certo? Olha aí, aqui no meu tabacu, para vocês aí pessoal, não brigou tanto dentro da água, mas aqui fora ele está mostrando a força dele, é isso aí, sucesso, indo, bora para a água, o Ricardo já vai estar tirando o dedo ali agora, tem aqui um tabacuzinho, não deu sorte, entrou aqui na taca da penha, valeu de 80 libras, e já encostou aqui fácil. Olha aí, tabacuzinho, esse foi na salsicha de fundo, estava na espera ali, já há algum tempo, e não deu para brigar muito na água, porque a penha literalmente arrastou ele para fora, bora devolver ele. Nós estávamos com um torpedinho da Barão, aquele torpedinho menor, coitado mais ao fundo do lago ali, menino, mas foi uma explosão, um liderzinho de uns 40, 50 centímetros, chinuzinho doze e um cubinho de geleia. Vai rir? Galera, eu vou contar, a Camila está rindo, sabe por quê? Espera aí que eu vou arrumar a Camila para vocês. Ela falou que o líder tinha 40 centímetros, é que a vara na verdade é do Ricardo, o Ricardo jogou essa vara e ela só foi lá correndo e pegou o peixe. Ela falou que ouviu, acho que o Ricardo falou alguma coisa, 3 horas atrás, de 40 centímetros. O chicote, na verdade, ela tem 2 metros. Ela falou 40 centímetros porque ela ouviu, mas é isso, e aí agora ela fica com vergonha e fica rindo, eu vou mostrar para vocês. Fala com o pessoal, por favor. Barinha. É porque eu estou cansada. Os meninos que eu fazendo eu rir aí, dá da crise, né gente? Qual o tamanho do chicote? Segundo o Ricardo, deve ter uns 2 metros, né? Mas, já falou que tem a altura dele, aí não dá para acreditar muito. E eu tenho quanto? Qual a sua altura? 1,85, faltando 15 centímetros só. Entera os dois, né? Vai fazer? Até cansei agora, tanto rir com esses meninos. Está encostando aí. Deu um olá no Ricardo, porque ele parado de ficar me fazendo dar crise de riso. Aí, esse não escapa mais. Aí, galera, mais um tambacu lindíssimo, esse bem redondo, gordinho já, tamanho bom. Mais um tambacu para a conta do Fichintur hoje. Vamos soltar aí atrás do avô, do bisavô, deste daqui. Bom, pessoal, o sol está forte, bem forte. O peixe está comendo a ceva, principalmente na hora que passa uma nuvem, o peixe sobe com tudo. Então, mudei um pouquinho, tirei a anteninha, e na bosta vadeira do barão, botei um chicotinho pequenininho, 0,43, mais ou menos assim, uns 40 centímetros. E foi um minuto. O peixe veio, e acabou escapando. Olha o tamanzinho do chicote aqui. O peixe veio acompanhando a ceva, e mesmo minuto bateu. Bora tentar de novo. Mais um tamba, sisteminha que o Ricardo está usando, da ninja, cevadeira. Chicotinho curtinho. E esse não escapa mais. Não me apressa. Não me apressa não, pessoal. Vou te mostrar ali rapidinho. Tá aí, bolinha ninja. Rebeu esse redondinho aqui. Gordinho. Pegou a bolinha ninja com tudo, fundou o boião. E vamos devolver ele pra água. E lembrando de vocês que, quer adquirir uma camiseta confortável, uma camiseta do Fishing Tour, ou um outro modelo que você gostou. Stephanie, você tem muita camiseta bacana pra você. Acesse roupasfishingtour.com.br e escolha a sua camiseta. Vamos devolvê-lo. Vamos devolvê-lo. E vamos fazer um tambacuzinho. Mais um tambacuzinho bonito. Aqui do Nativo, espécie curtiva. Claro, brigador, brigador, brigador muito. Como praticamente todos que fisgamos aqui hoje. Aqui tem muito peixe grande. A camiseta fica muito bonita. O Ilker também. A gente tá atrás verde. Vamos ver se acerta ainda. Olha só até esse peixe. Não foi de propósito. Tô apoiando. E nem foi de propósito. Entrou. Achei a porta. Vamos ver. Olha aí. Que lindo, galera. Olha. Olha. Vamos lá. Tenta dar uma... Olha a coloração lindíssima, lindíssima. Vê se aqui pegou na explosão. A anteninha do Barão. Tá aí. Meninas que amam pescar assim como eu. Você quer pra mulherada pescadora aí que gosta de pescar e pesca muito. Conheço muito a mulher boa de pescar. Olha que lindo. É emocionante. Vamos soltar. Procurar um barranco mais baixo aqui. Essa parte é legal. Calma, amiga. Eu já vou te devolver. Só quero ir mais um pouquinho. Desliza ali na grama e dá um tibãozinho. É. Devagarzinho. Já vou te sentar. Aqui é gramadinha. Tá aí embaixo. É fundo. Por isso eu deslizei e ele desceu. Bora pescar mais um pouco. E mais um tambafu. Bora devolver. E mais um tambafu. Esse pequenininho. Olha o menino já. Esse. Tem um solto. E mais um tambafu. Esse pequenininho. Tem um menino já. E esse. Tem um solto. E mais um tambafu. Esse pequenininho. É isso aí pessoal. Mais um tambinho aqui. Chegando aqui no final da tarde. Os peixes agora começaram a comer. A ceva. Tá mais ativo. É isso aí. Esse tambafu continua saindo. Muito tambafu aqui hoje. Chegamos muito. Eu, Camila, Ricardo, Márcio. Infelizmente ainda não bateu o verdão. Mas nós estamos aí atrás. Estamos capturando. Márcio acabou de perder um bom ali. Que provavelmente era um verdão. É isso aí. Vamos continuar. Os peixes aqui. São muito saudáveis. Briga muito. Às vezes um peixe desse aqui ó. Você tá brigando com ele. Você acha que ele tem seus 15, 17 quilos. Se você tirar ele. Ele tem 10, 12. Mas é porque briga muito. Briga muito o peso do corpo. É bonito. É. Esse aqui tem umas cores bonitas, né? Diferente. A média, né? A hora boa, a hora boa, a hora boa. Rapaz, parece um bocaneiro, mas... Não quer me vim comigo não. Não sei. Mais um tambinha pra nós. Show de bola. Esquernativos. Um monte de peixe aí, pessoal. Vem pra cá que a felicidade é garantida. Um monte de peixe. E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí